O comandante do exército disse hoje que considera constitucional a prisão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Os três chefes das Forças Armadas e o ministro da Fazenda participaram de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que a política não pode entrar nos quartéis e que quem fizer essa opção não poderá mais atuar na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Destacou ainda que está conseguindo despolitizar as forças depois da gestão de Jair Bolsonaro. Atividade política partidária anda longe dos quartéis, como deve ser. Nossos militares possuem elevado grau de disciplina, tem comandantes competentes e comprometidos que lideram com responsabilidade seus subordinados. O Ministério da Defesa pertence ao Brasil. O comandante do Exército, General Tomás Paiva, destacou durante a audiência aqui na Câmara que a prisão do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi constitucional e que seguiu o roteiro previsto quando militares estão sob suspeição. No fim da audiência com os deputados, o ministro Múcio Monteiro também defendeu a legalidade da prisão. O general, que é o comandante do Exército, que respondeu muito bem que ele cumpriu uma determinação da justiça. Contra a determinação da justiça, você não pode ser contra. Mauro Cid é suspeito de falsificar comprovantes de vacinação contra a Covid antes do fim do governo Bolsonaro. Além dele, outros cinco aliados do ex-presidente estão presos por suspeita de participação no esquema. Outro foi alvo de busca e apreensão.